Muito bem, fui designado para cá, para a paróquia Santa Terezinha em patrocínio. Com muita alegria assumir esta missão, confiado a mim, que Deus possa me fortalecer. Santa Terezinha é a minha santa de devoção particular, número um. Eu quero, assim, com a graça de Deus, possibilitar a todos o conhecimento e a doutrina de Santa Terezinha, do menino Jesus. Que Deus possa abençoar a nossa caminhada, cada dia da nossa vida. Sim, sim, uma alegria poder encerrar a missa do Rebanhão 2024, nos preparando, sim, para a quaresma do Senhor. E, consequentemente, para a Páscoa, que Deus possa nos conduzir nesse itinerário quaresmal e nos aproximar mais dele.